A maior mentira da indústria de suplemento. É isso, niga! Sou o professor Adonis Carnevale, mestre em ciência pela USP, neurocientista e fisiologista de exercício, e estou aqui para te ensinar qual é a maior mentira da indústria de suplementos para que você não caia mais nesse tipo de mentira e deixe de ser enganado. É por isso que antes de a gente começar, você vai tocar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos vídeos toda semana e também ativar o sininho e deixar um comentário aqui relacionado a suplementos que você tenha dúvidas. Vamos falar da maior mentira da indústria de suplementos que é, na verdade, relacionado a um tipo de suplemento. Tem todos os suplementos, mas aqui eu vou falar de um, que é o Whey Protein. É isso mesmo. Muitos locais, lojas de suplementos, mas a maioria é supermercado e farmácia. Você chega lá e vê assim, isoproteina ou proteína isolada. E aí você olha para aquela proteína isolada, você tem culturalmente na sua cabeça que a proteína isolada é melhor. Não sei por que você tem isso, porque a concentrada é a mesma merda. Só que aí você chega e fala assim, vou comprar. Olha o preço, está cento e poucos reais. Você fala, para, vou comprar. Estou fazendo um ótimo negócio. E aí acontece um problema. Um problema que é pelo fato de você não ler o rótulo, não saber quantidades e o ingrediente, você acaba tomando uma decisão muito errada. E é por isso que essa é a maior mentira da indústria de suplementos. É que a indústria de suplementos, ela usa proteínas mais baratas do que a do soro do leite, para que você possa pagar mais barato, achando que está levando um produto, mas na verdade está levando outro. Então aqui está uma parada. Para que você não caia mais nisso, utilize sempre o conhecimento. E no caso, o conhecimento, para que você possa identificar o que é que tem na sequência daquele produto e, obviamente, o que você está levando para casa. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu entro em farmácias e eu vejo proteínas isoladas sendo comercializadas por um preço muito barato, um quilo, mais ou menos, baratinho. Só que elas contêm grande parte de proteínas do colágeno e proteínas isoladas de soja. Não que você não possa tomar essas proteínas, eu quero deixar claro aqui, mas elas não são a proteína do soro do leite. Inclusive, essas proteínas não possuem todos os aminoácidos essenciais e algumas delas são extremamente criticadas no meio da medicina, no meio da ciência. Podendo até, por exemplo, a proteína de soja, em alguns trabalhos científicos, ela até acarretar uma diminuição da testosterona no teu organismo, obviamente pela quantidade de estrógeno que contém uma molécula de estrógeno que contém na proteína de soja. O problema não é você comer soja de forma esporádica, mas, obviamente, que você tomando de uma forma isolada, concentrada, essa quantidade alta de soja que contém nesses suplementos, a médio e longo prazo pode acarretar num problema hormonal, num eixo hormonal, sim. Pelo menos eu, como fisiologista, não tomaria esse tipo de proteína. Você quer tomar? Tá tudo certo. Só que o grande problema não é nem esse, o problema é que a indústria, ela quer te enganar. E essa acaba sendo uma das maiores mentiras da indústria de suplementos, porque ela quer te vender gato por leve. Ela quer te enganar vendendo com um marketing e proteína isolada, você achando que você tá consumindo uma proteína de altíssima qualidade, do soro do leite, contendo todas as aminoácidas essenciais, mas, na verdade, você não tá. E aí o problema é que você, por sua escassez, muitas vezes, você olha pro produto e fala assim, nossa, aquela proteína lá, isolada, custa 300 reais, essa daqui custa 100, 120, 140, 150. Vou levar essa e acaba levando algo errado. Algo que você não está consumindo aquilo que você gostaria de consumir, o que você acha que você consumiria. Então, pra não cair mais nessa besteira, o que você faz? Você olha dois aspectos aqui no seu whey protein pra você escolher. Primeiro, obviamente, são os ingredientes. Você vai olhar sempre o rótulo aqui atrás, quais são os ingredientes que possui esse whey protein. E, obviamente, essa proteína. Obviamente que você vai buscar o quê? Sempre aquilo que vem primeiro nos ingredientes é o que tem maior quantidade. O que você espera que tenha num suplemento de uma proteína, soro do leite, ou de um whey protein? O que você espera que tenha? Como primeiro, obviamente, ingrediente, proteína do soro do leite. Aí, não importa se ela é concentrada, se ela é isolada, toma cuidado com uma coisa, o blend. Algumas marcas usam blend proteico. O que é o blend proteico? O blend proteico é uma mistura, um mix de proteínas. E, às vezes, desse blend proteico, tem proteína do soro do leite, mas tem outras proteínas, colagem, soja, que são mais baratas. E você continua errando, comprando gato por lebre. Obviamente, trocando isso aí, errando, se equivocando. Então, mesmo num blend proteico, que algumas marcas usam, se você está usando, está querendo levar um whey protein, garanta que esse blend proteico seja um blend de proteínas do soro do leite. E muitas marcas usam a isolada, a hidrolisada e a concentrada. Mas aqui, cara, para não errar, olha os ingredientes. Por quê? Muitas das marcas, inclusive não só no suplemento, eu estou falando aqui de marca da indústria alimentícia também, marcas diet, light, zero açúcar. Toma cuidado com essas jovens, porque você está ferrando o teu resultado, a tua vida, a tua saúde. Você tem que assumir essa responsabilidade. Para de terceirizar a responsabilidade, principalmente para a indústria, porque a indústria, ela quer vender, quer lucrar. Não importa como, em cima de você, às vezes te enganando. Então, a parada é, leia os ingredientes. Adonis, quero uma proteína, Whey Protein eu estou comprando. Leia se tem Whey Protein lá, só Whey Protein. De preferência, com todo carinho, utilize a proteína concentrada. Adonis, tem um problema de lactose, tem um problema de digestão, aí você usa os outros modelos. Mas a proteína concentrada, custo-benefício ótimo, tem muitas marcas que vendem muito barato no mercado, e você vai conseguir aquilo que você busca. E obviamente que você adora, eu quero escolher uma proteína de soja, eu sou vegano. Está tudo bem, só que não caia em alguma pegadinha do mercado. Aqui é só a título de informação, porque a indústria, ela não liga se você está sendo enganado ou não. E muitas vezes, se você já comprou esse tipo de proteína, já caiu nessa pegadinha e não percebeu. E aqui é só um vídeo informativo para que você não caia, para que a população não caia mais nesse tipo de pegadinha. O que vai fazer com que você não caia é conhecimento. Você tem que ter conhecimento disso. E automaticamente, outro ponto, que eu já até falei em outros vídeos aqui no meu canal relacionado à escolha do Whey Protein, é a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato. Obviamente, se você está pegando uma forma isolada ou hidrolisada de proteína, automaticamente, o carboidrato vai ser cada vez menor. Inclusive, o sabor também vai ser um pouco mais amarguinho, vai ser um pouco mais ruim, porque você tem menos carboidrato. Automaticamente, vai aumentar a quantidade de adoçantes. Só que escolha sempre o Whey Protein que tem uma quantidade balanceada de proteínas e carboidrato. E, obviamente, quanto menos, quanto menos ingredientes, melhor. Eu vou pegar aqui uma marca, de proteína, onde eu adorei aqui os ingredientes dela. Ela tem proteína concentrada de soro do leite, aroma natural e sucralose. Três ingredientes. Uau! 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 Dentro de um suplemento que é industrializado, obviamente, você achar três ingredientes apenas é algo incrível. Adorei aqui. Inclusive, a tabela do nutricional dela é muito bacana. Tem uma quantidade de sódio legal, tem uma quantidade de carboidrato também dentro do padrão, oito gramas de carboidrato e vinte e um gramas de proteína. Pois é. Então, encontre nessa junção dos ingredientes e da tabela nutricional aquele Whey Protein que sai no melhor custo-benefício pra você. Aqui não vou falar de nenhuma marca, obviamente, porque o mais importante independente da marca é você ter o conhecimento pra nunca mais você, primeiro, cair em pegadinha da indústria, não somente do suplemento, de novo, da alimentícia e também da farmacêutica. Toma cuidado com essas indústrias. O outro ponto é pra que você saiba escolher. Ter a autonomia, não cair no conto do vendedor, não cair no conto da propaganda, não cair no conto do fisiculturista que tá recebendo dinheiro pra te empurrar uma proteína que às vezes não é de alta qualidade, não é de boa qualidade. Às vezes ele te empurra uma, mas ele tá tomando outra, viu? Nas costas e você não tá sabendo. Mas uma coisa que eu preciso te dizer, quando você tem conhecimento, você tem o controle, você tem um governo. Então não deixe de estercializar o conhecimento, não deixe de estercializar a sua saúde, aquilo que você, a sua alimentação, o teu estilo de vida pras marcas que querem lucrar em cima de você. Três aspectos, então, toma cuidado pra não cair nas pegadinhas, leia os ingredientes e ache o melhor custo-benefício linkando os ingredientes. Lembra, quando a gente tá falando de algo industrializado, quanto menos ingredientes, melhor. E aquilo que aparece primeiro é o que tem maior quantidade. Ok? E o seguinte outro aspecto é essa junção da tabela nutricional com os ingredientes. Procure, obviamente, proteínas, se você tá dentro de uma dieta, se você tá dentro de um estilo de vida saudável, proteínas que tenham quantidade maior de proteína por dose e, obviamente, menor de carboidratos. A média de carboidratos entre 5 a 10 tá legal, até porque esse carboidrato ele vai ser usado como veículo pra estimular, por exemplo, o hormônio insulina pra que você tenha uma absorção mais rápida, mais eficiente dessa proteína. Então você não precisa temer esse carboidrato. Agora, excedeu a dose de 10 gramos, começa já a se perguntar se tá sendo interessante, o que que tem dentro desses ingredientes pra aumentar tanta taxa de carboidrato. Espero que nesse vídeo você possa ter tido informações pra não cair mais a mentira de suplementos no caso do Whey Protein e já se inscreve no canal se você não se inscreveu, se você chegou até aqui nesse vídeo e fala assim, agora eu governo o conhecimento pra que eu saiba que você chegou até aqui e também pra que você ative o sininho porque duas vezes na semana a gente tem vídeos aqui relacionados a muitos assuntos pra te ajudar nesse título de informação pra que você possa ter conhecimento e ativar a sua super saúde. Ó, eu quero que você também me mande aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que você queira ver aqui no canal pra que eu comente relacionado a suplemento, emagrecimento, treino, hipertrofia e tudo mais. Tô te esperando no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis! Tchau!